Música Você ia tentar me lutear, safado O que você tá arrumando aí? Você ia tentar me lutear, safado, ligeiro Eu achei que fosse a Maya Mentira Não é a Maya não? É a irmã da Maya Aqui, a Maya tá aqui Tá escondido aqui Quem que é aqui? Ah, mentira que não veio Ah não, ah tá Mamã, olha o trabalho que você me deu agora Falou, cara Exercício, nadar é exercício físico Exercício físico Concilu e a nada Concilu e a nada Concilu e a nada Nada, nada Da, nada N積 Cela, nada